E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King na área trazendo mais um vídeo para vocês e a você que é inscrito no meu canal, muito obrigado, a você que ainda não é inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo, deixe o seu like de visitante, gostando do conteúdo do canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, beleza? Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês aqui a ROM do Moto G3, modelo XT1543, tá? A ROM 6.0, tá pessoal? Android 6.0, vocês podem conferir aqui em cima, tá? 6.0, beleza? Do celular do meu sobrinho, pegou o vírus aí pessoal, coloquei uma ROM, fui tentar passar ROM de novo e não deu certo, tá? A primeira vez ela deu certo, tudo belezinha, só que a segunda vez quando eu fui passar, não deu certo, tá? Ele ficou morrendo ali, ficou dando boot ali na tela de bootloader, tá? Aí peguei outra ROM, peguei essa aqui e eu vou jogar nela e eu quero compartilhar com vocês. Lembrando que para esse procedimento você precisa instalar os drivers da Motorola, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Com dois links no site, tá? Se o seu PC é o Windows, clica no Windows, se o seu PC é o Mac, clica no Mac, beleza? Então pessoal, e outra coisa, esse procedimento também ele serve caso o seu aparelho estiver com o loop infinito, beleza? Travou ali na logo da Motorola, não liga mais, não fumega o aparelho, aí esse procedimento aqui é o que vai salvar ele, belezinha? Então, ó, o meu aparelho já está aqui ligado no modo fastboot, beleza? Porque ele não liga, e para você que está com o seu aparelho ligado, desliga ou desliga com o volume mais, e depois, depois de desligado, volume mais e, perdão, tecla power, desliga ele com o power, e depois de desligado, clica power e volume menos, beleza? Para entrar no modo fastboot, joinha? Então vamos lá então ao procedimento. Pessoal, essa ROM aqui, ela já está toda mastigadinha, já está toda no jeito aqui, beleza? Aí, tem esse comando aqui, ó, clica aqui para instalar a ROM, tá? Aí vai abrir a janela de comando, tal, você vai ver se é tudo certinho. Pode ser que no meu parelho, no meu PC, não dê certo. Se no seu der certo, beleza, aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar, beleza? Aí depois você digita só um S, dá um espaço e digita S, e dá Enter, beleza? Porque esse S vai confirmar tudo lá, se você quer entrar mesmo ou não. Agora, se por um acaso não der certo, já tem aqui o bloquinho de notas, ó, com os comandos, beleza? Aí nós vamos fazer aquele procedimento básico do Shift mais o botão direito do mouse e tal. Vamos ver aqui se vai funcionar ou não. Então vamos lá, dá dois cliques aqui. Ó, funcionou, beleza? Aí, aqui, ó, tá aqui. Tá dizendo aqui, ó. Beleza? Não me responsabiliza porque aqui é dando aparelho, tá? Deixa eu já continuar. Aí, ó, tá, tá, esse aqui é o comando que você tem que colocar sim ou não. Então, vamos colocar um S. E dá Enter. Já vai começar a instalar, aí, ó. Começou a instalação. Agora, pessoal, aqui é só aguardar, beleza? E daqui a pouco eu volto com vocês. Mas antes de eu sair do ar, lembrando, se esse procedimento de clicar duas vezes ele não der, já sabe, aqui no espaço vazio, tá? A tecla Shift mais o botão direito do mouse e daí você vai na aba abrir janela de comando aqui, beleza? Aí, com a janela de comando aberta, você insere esses comandos aqui, beleza? Daqui a pouco eu volto com vocês, pessoal. Assim que terminar de instalar a ROM. Pessoal, só um aviso bem rápido. Ó, caso aqui der erro aqui, tá bom, pessoal? Se caso aqui der erro, não abrir. Ou no meio do caminho der erro, não tem problema, não. Eu só vim aqui, ó. Botão Shift, tá? Mais o botão direito do mouse. Aí, abrir janela de comando aqui, ó. Abriu essa janela? Pessoalzinho, lembre-se de uma coisa. Dá o espaço e clica S. Pronto, pessoal, é só isso. Perdão aqui, eu tô com S maiúsculo aqui. Pronto. Mas eu acho que tanto faz. Ó, pessoal, você vai clicar S, beleza? E agora, em seguida, já insere os comandos, tá? Não precisa dar mais espaço depois do S, tá? Vai com o botão direito do mouse e clica aqui, ó. Colar. Beleza? Aí ele vai inserir os comandos, tudo belezinha. Beleza? Se for preciso de clicar Enter, clica Enter, não tem problema. Mas o importante é esse S aqui. Porque se você não colocar esse S, vai dar erro. Beleza? Prontinho, ó, pessoal. Reinstalado. Eu tô fazendo assim agora, pessoal, porque eu tive um pequeno probleminha, beleza? Com o cabo. Aí esse cabo aqui não tá bom, porque o pareio não é meu, tá? E infelizmente o pareio só tá aceitando esse cabo que é dele mesmo. Beleza, pessoal? Ó, mas a ROM foi instalada com sucesso, tá? Aí, ó. Se eu tirasse ele dali e colocasse ele na frente ali, ia dar problema de novo, tá, pessoal? Por isso que o Kim tá gravando desse jeito aqui. Agora eu vou dar mais um tempinho aí, pessoal, tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês novamente. Beleza? Prontinho, pessoal. ROM instalada com sucesso aí, ó. Tá? Agora, pessoal, aqui é só partir pra inicialização normal dele. Insire ali a sua conta. E usufruir do seu pareio, beleza, pessoal? Se você gostou, dê o seu like. Não gostou, dê o seu like também. Se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos, beleza? King se despedindo. Fiquem todos com Deus e tchau!